Como que vai ser essa decisão do Superior Tribunal de Justiça? A gente tem a imagem já aí de mães que se acorrentaram na porta do STF, coloca para a gente essas imagens, falando do lucro dos convênios não pode estar acima do direito à saúde, mamata dos convênios não, elas estão acorrentadas ali na porta do STJ. Durante a madrugada, inclusive, o apresentador Marcos Mignon também fez um vídeo, a gente tem um trechinho do vídeo do Mignon para colocar também, coloca um trechinho do vídeo do Mignon aí para a gente trazer também a fala dele. Então eu quero aproveitar esse momento para pedir uma coisa de coração aos ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Principalmente o relator da matéria, o ministro Luiz Felipe Salomão. Por favor, não vejam um exame que foi coberto ou um tratamento aprovado e necessário através da visão financeira. Por favor, não. Pensem que um exame negado é um sofrimento. É um tratamento não aprovado, pode significar um atraso irreversível às vezes. Bom, para a gente exemplificar aqui, os ministros do STJ vão decidir se o rol da Agência Nacional de Saúde pode ser extrapolado ou se ele deve ser seguido à risca, sem a obrigação de cobrir mais nada. Queria a sua opinião e a sua análise, Botelho. Olá, primeiro, rol taxativo e exemplificativo é um tema de constante debate em várias áreas do direito. Isso não é simplesmente nessa questão dos planos de saúde, em direito criminal, em outras matérias, trabalhistas, enfim. Sempre há uma discussão de roles variados serem taxativos, ou seja, só aquilo que está constando no rol é que deve ser levado em consideração, ou se esse rol pode ser exemplificativo. Ele pode simplesmente ser uma base para uma ainda discussão. O que está sendo colocado hoje em julgamento é que, a bem da verdade, existe uma divergência entre as sessões do STJ. O STJ é dividido em turmas, sessões, há uma composição diferente, grupos de ministros de um lado que julgam determinadas matérias. O fato é que, hoje, com relação ao rol taxativo ou exemplificativo para cobertura de planos de saúde, há uma divergência dentro do STJ. O que o julgamento vai fazer agora, ou pretende fazer, é uniformizar. Ter uma decisão única para que possa haver uma segurança jurídica para outras instâncias de como decidir. E o que está em jogo, basicamente, aqui? A existência de um rol taxativo faz com que os planos de saúde possam só pagar, reembolsar tratamentos que estão incluídos naquele rol. Como a saúde, obviamente, como tudo hoje em dia, é algo que se desenvolve, se inova, de acordo com as inovações tecnológicas e científicas, com o passar do tempo, esse rol taxativo, como ele demora um certo período para ser atualizado, o risco que se corre é que novos tratamentos que podem cientificamente já estarem comprovados não pertencendo a esse rol taxativo, não sejam reembolsados para famílias para utilizarem este benefício novo que a ciência, através de um tratamento novo, criou. Então, a existência de um rol exemplificativo e não taxativo faria com que essa discussão pudesse continuar. Então, mesmo se não existe, neste rol, um tratamento X, mas surge esse tratamento ao longo dos anos, seria possível, se o rol fosse exemplificativo, que, por exemplo, um usuário de um plano de saúde ainda assim discutisse a possibilidade do plano pagar para esse tratamento, por exemplo. Manter a taxatividade do rol limita em muito novos tratamentos, tratamentos antigos, portanto, a discussão é realmente muito, muito, muito importante, vai ter um impacto direto em tratamentos já existentes, em futuros tratamentos, mas, por um outro lado, é extremamente importante também que essa insegurança jurídica que estava acontecendo até agora seja, de alguma forma, resolvida por esse julgamento, porque essa insegurança também traz para os doentes, para os usuários dos planos e para os próprios planos de saúde, que são empresas, uma insegurança jurídica que prejudica em muito todos os lados. Então, é um julgamento extremamente importante mesmo. Para a gente entender, essa insegurança jurídica ocorre porque como não tem isso claro, eles procuram a justiça e aí são valores, às vezes, até muito mais altos. É isso, Botelho? Mais do que isso, né? Muitas vezes, Fabíola, há um atraso, né? Um atraso no início de um tratamento, um tratamento que pode ser urgente, um não tratamento, mas estamos aqui lidando com saúde, não estamos lidando com algo simples. Muito pelo contrário, são famílias, muitas vezes, que aí se deparam com problemas graves, pessoas com problemas graves de saúde, e a justiça brasileira é uma justiça lenta, apesar de que, nesses casos, geralmente as decisões são feitas através de liminares ou cautelares, são decisões relativamente rápidas, mas o fato é que essa insegurança jurídica, ela não é boa para ninguém, nem para os planos de saúde, nem para os usuários dos planos. Portanto, a decisão da STJ, ela tem que ser feita neste momento, até para que haja uma segurança para todos, para o desenrolar dessa dinâmica. Aí, na sua opinião, então, você acha que os Vinicius deveriam decidir por ampliar isso, por ampliar esse rol, tornar, então, exemplificativa e não taxativa? O meu posicionamento pessoal é que o rol exemplificativo, ele garante um equilíbrio maior e uma segurança maior, inclusive em razão de novos tratamentos que surgem ao passar do tempo para os usuários dos planos de saúde.